Ah, já faz um tempo. Eu ainda sei como fazer isso. Você pode falar em um microfone e olhar para a câmera? Como devo? Como se diz oi? Oi, alguns meses atrás, Bodywork veio revelar que eu tinha alguns níveis de ferritina muito altos. Fui imediatamente derrotado, desanimado e honestamente petrificado. Então pensei, espere, o que diabos é ferritina? Pronunciado furão estranho, é um recipiente de proteína que retém o ferro até que seja necessário. O ferro é um metal e um elemento essencial para a produção de glóbulos vermelhos saudáveis. Também é algo que Arnold bombeia. A sensação mais satisfatória que você pode ter na academia é a bomba. É tão satisfatório para mim quanto vir. Estou com a sensação de entrar na academia. Estou tendo a sensação de chegar em casa. Estou tendo a sensação de estar nos bastidores quando estou bombando. Então vem o dia e noite. Nossos corpos não podem produzir ferro. Portanto, devemos absorvê-lo através de alimentos ou suplementos. Muito ferro pode ter efeitos tóxicos e danificar órgãos vitais. A ferritina age como um tampão ou reserva, retendo o excesso ou o ferro não utilizado até que seja necessário. Uma causa comum de altos níveis de ferritina é uma condição genética chamada hemocromatose, algo que você pode testar. É mais comum em pessoas descendentes do norte da Europa, então não é de surpreender que o meu tenha dado negativo. Também é referido como um reagente de fase aguda, por isso pode aumentar durante os surtos de inflamação e está associado a síndrome metabólica ou em casos de doença hepática subjacente. Por que é importante conhecer seus níveis de ferritina? Especificamente, os sintomas de sobrecarga de ferro incluem fadiga, fraqueza, dor abdominal, perda de peso, perda de libido. Eu venho dia e noite. Tenho que lavar minhas orelhas agora. Gota, açúcar elevado no sangue, efeitos mais preocupantes ou possíveis a longo prazo, artrite, doença hepática, incluindo cirrose hepática, diabetes, hipotireoidismo, doença cardíaca, pancreatite, danos no baço, Parkinson, Alzheimer e pode ter associação com longevidade como centenários, em média, tem baixos níveis de ferritina. Em alguns estudos, a redução do ferro livre em vermes e moscas das frutas demonstrou aumento da expectativa de vida. Portanto, dependendo do padrão do laboratório, a ferritina varia de 30.3 a 565.7 nanogramas por mililitro. Há um debate se esses intervalos ainda são muito altos. Um professor de Dartmalfe sugeriu que um nível de ferritina acima de 100 é frequentemente associado a doenças. Eu tinha um valor normal de 293 nanogramas por mililitro. Anos depois, cheguei a 639 nanogramas por mililitro. Cinco meses depois disso, o valor subiu novamente para impressionantes 226 nanogramas por mililitro. A boa notícia é que consegui baixar esses níveis refletidos em um teste recente, mas ainda alto. Com o alto valor de ferritina, outros testes que podem ser solicitados incluem contagem de glóbulos vermelhos. Como você pronuncia essa palavra estúpida? Hum? Ema? Ah? Hematócrito? Edite isso, Mike. Ferro, capacidade total de ligação do ferro, transferina, que é como uma espécie de lançadeira para ferritina, ultrassom, altas, níveis T. Tudo o que eu fiz e tudo voltou ao normal. Então, como a maioria de nós está obtendo ferro? Alimentos como batatas, castanha de caju, espinafre, vísceras, mariscos e carne vermelha contém ferro. Mas talvez menos conhecidos, farinha, fubá e cereais são frequentemente enriquecidos com ferro. As guias multivitamínicas diárias também contém ferro, bem como outros metais dos quais você não pode se livrar facilmente, como o cobre, que pode ser ruim de acumular. Lembre-se, seu corpo não pode regular naturalmente os níveis de ferro. A maioria dos multivitamínicos para adultos ou idosos vem na forma sem ferro, então eu procuraria por eles. Veja isso. Nota lateral, estou muito feliz e confiante com minha equipe médica, mas mesmo com suas melhores intenções, me pediram para tomar um comprimido multivitamínico e eles até recomendaram uma marca que continha ferro. E isso foi depois do meu primeiro teste de ferritina sinalizado. Essas guias multivitamínicas também contém vitamina C, que aumenta a absorção de ferro. Eu tive que apontar essas coisas e nós, sabe, não continuamos com o multivitamínico diário, mas é por isso que continuo dizendo que você tem que se apropriar da sua saúde. Não importa o quão bem intencionado, ninguém será tão investido em seu bem-estar quanto você. Então aqui está minha hipótese pessoal para meus altos níveis de ferritina. Na verdade, são as panelas que tenho usado. Raramente como todos os alimentos mencionados acima, mas no ano passado tenho cozinhado e comido de 2 a 3 pratos por dia preparados especificamente em uma panela de ferro fundido. Eu gosto da natureza antiaderente e antiaderente e detesto panelas antiaderentes em geral. Olhe para esta maldita arma do crime. Você tentou me matar. E posso ficar um pouco preguiçoso com a manutenção de panelas de aço inoxidável, mas não sabia que as panelas de ferro fundido podem liberar de 6 a 8 miligramas de ferro por refeição em sua comida. Então, somando 3 pratos por dia, eu estava adicionando possivelmente 24 miligramas de ferro por dia. Tenha cuidado com isso. A menos que você esteja anêmico, então você pode considerar o oposto das minhas sugestões. A maioria das pessoas pode perder cerca de 1 miligrama de ferro por dia. Ok, então existem maneiras de se livrar do excesso ou quelato de ferro e ferritina. A prescrição mais comum para a hemocromatose são as flebotomias. Eu não sabia o que era, exceto que não soava bem. São sessões consistentes de coleta de sangue tanto quanto semanalmente, muitas vezes quinzenalmente, e em perpetuidade para manutenção. Para alguém que odeia agulhas, esse foi um cenário de pesadelo. Este sou, quero dizer, este sou eu toda vez que faço uma coleta de sangue. Eu só, eu não posso, eu não posso mesmo. Também é interessante que o alto teor de ferro e ferritina não seja comumente encontrado em mulheres com menos de 60 anos por causa da menstruação. Por essas razões, e se o seu médico não prescrever uma flebotomia, também são sugeridas doações de sangue frequentes. Existem terapias de que elas são usando pílulas ou injeções, mas geralmente são menos eficazes do que flebotomias. A cúrcuma, especificamente a curcumina com pimenta, bem como um suplemento IPS e X, que ala o ferro em vários estudos. O feijão mungo também pode ser um quelante de ferro. O café, provavelmente devido aos polifenóis e idealmente tomado com as refeições, assim como os laticínios ricos em cálcio, podem dificultar a absorção do ferro. Os ovos contêm uma proteína chamada fosfatina, eu disse certo? Tens de aprender a pronunciar as palavras, Mike. Fosfite na que se liga ao ferro, o que também pode impedir a absorção de ferro. Um estudo mostrou que um G1 curto de dois dias diminuiu significativamente o ferro, a ferritina e a capacidade total de ligação do ferro. No entanto, mais estudos são necessários para rastrear seus efeitos a longo prazo. Eu direi que o G1 é amplamente conhecido por melhorar os estados inflamatórios nos quais a inflamação crônica está correlacionada com altos níveis de ferritina. Então, quais dessas coisas eu fiz e quais foram meus últimos resultados? Eu não estava sentindo nenhuma doença ou inflamação perceptível, então lembro que meu valor de ferritina anterior era 1,226 nanogramas por mililitro. Depois de pouco mais de um mês de um regime de 450 miligramas de curcumina por dia, muito açafrão na minha cozinha e cessar completamente o uso da velha panela de ferro fundido, meus valores chegaram recentemente a 730 nanogramas por mililitro. Também continuei a alimentação com restrição de tempo com jejuns aleatórios de 2 a 3 dias sempre que me apetece. Acho que o próximo passo para mim é que, como tive algum sucesso, adicionarei suplementos IPS e X porque esses valores, embora dramaticamente mais baixos, ainda são extremamente altos. Ainda posso precisar de flebotomias até que esses valores cheguem ao intervalo. Mesmo assim, meu médico pode não querer continuar na faixa ideal perto de 100 nanogramas por mililitro. Nesse caso, doações de sangue ou não sei, menstruação repentina podem ser as únicas maneiras para mim. E também não tenho certeza do que é mais realista. Tudo bem, então é difícil atravessar o barulho. Hoje em dia parece que tudo é feito para ser da maior importância e tudo é a causa raiz de tudo. Eu digo aos meus feeds de notícias que a deficiência de vitamina D uma semana e depois de vitamina B. O café vai fazer você viver mais. O estresse vai te matar. Um pouco de vinho faz bem ao coração. Qualquer quantidade de álcool mata as células cerebrais. Precisamos de mais zinco. É glúten. É dormir. É carne. Este estranho superalimento vegetal cura o câncer. O aspecto do consumismo é simplesmente maluco. E você pode encontrar um estudo ou médico para apoiar em praticamente qualquer argumento. O que eu acho que mostra é que somos sistemas complexos e muitas coisas desempenham um papel até que ponto depende do indivíduo. Então você deve se preocupar com a ferritina e fazer um teste? Bem, os homens começam a acumular ferro depois dos 18 anos e geralmente demoram um pouco para acumular. Então, talvez se você está perto dos 30 ou uma mulher após a menopausa, eu possa considerar um teste. Se você está lidando com fadiga, resistência à insulina, sintomas inflamatórios ou síndrome metabólica, convém verificar seus níveis de ferritina. Eu também seria cauteloso com as boas e velhas panelas de ferro fundido da família. A menos que você tenha uma deficiência, pode ser uma ferramenta valiosa. Eu não tinha experimentado nenhum sintoma diretamente relacionado à ferritina e nem sabia o que era até que os resultados do meu teste fossem sinalizados. Aprendi que níveis altos podem causar grandes danos aos órgãos vitais e, inversamente, níveis baixos são frequentemente associados à longevidade. E mesmo em casos análogos ao meu, onde tudo volta ao normal e negativo, ter altos níveis de ferritina é como sentar na dinamite, onde cílicados podem se transformar em grandes problemas se de fato se transformarem em ferro livre. A boa notícia é que, embora seu corpo não consiga se livrar do excesso de ferro por conta própria, existem coisas que você pode fazer e coisas que pode tomar para ajudar a quelá-lo. Vou colocar alguns links úteis na descrição. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu sei que já faz um tempo. Estamos de volta como um viciado em crack. Bem, talvez não como um viciado em crack, apenas rimava. E se você não gostou deste vídeo, sei lá, mande para alguém que você odeia. Como sempre, fique bem, viva bem. Adeus por agora. 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 Obrigado.